Hoje, quarta-feira, 17 de março, estamos com o presidente da ACIPA, seu Jusco Madeira. O que a ACIPA pode falar, presidente, sobre esse decreto que foi editado ontem, às 22 horas, pela Prefeitura de Palmas? Essa atitude de publicar e divulgar a prorrogação nesse horário que você mencionou, já próximo da meia-noite, tornou-se até mais relevante do que o próprio decreto, porque essa ausência de diálogo, essa falta de abertura, esse respeito pela classe empresarial por parte da Prefeita de Palmas, é o que mais tem angustiado, mais até que o decreto. Sr. Jusco, é para a gente entender, o empresariado local, eles esperavam que esse decreto fosse prorrogado ou que ontem seria o último dia? Veja, o decreto foi editado com base no crescente número de casos da Covid. Não se tem notícia de redução significativa, ao contrário, houve até elevação. Então, é um cenário que a prorrogação seria, era uma possibilidade real. Havia essa perspectiva, muito embora o desejo dos empresários da ACIPA é que o comércio possa funcionar normalmente, porque os empresários, os estabelecimentos estão preparados, seguindo todos os protocolos. A conjuntura econômica, por si só, não enseja aglomeração nos estabelecimentos, com raríssimas exceções, de maneira que, em princípio, não há risco o funcionamento. Porém, havia, por outro lado, a perspectiva de que o decreto pudesse ser prorrogado ou que se usaria o bom senso de se seguir aquilo que o governo do Estado recomendou em seu decreto, que é um funcionamento do comércio de forma escalonada, com horário estendido, exatamente para evitar aglomeração, respeitando a vida, respeitando a saúde, mas respeitando também a necessidade que a economia tem de caminhar. Porém, o que se viu foi o inverso disso. Foi, como disse no início, uma postura insensata, uma postura de falta de diálogo, que tem sido a marca dessa gestão e que a gente precisa que haja uma mudança de postura. E veja, quando se fala isso, é porque entendo claramente que não é o momento de criticar, de apontar o dedo. O momento é de estender as mãos e apontar soluções. E é nesse sentido que os empresários estão, sempre estiveram e estão, ainda mais agora, abertos. Porém, é necessário que haja, pelo outro lado, essa disponibilidade para o viado. A Prefeitura de Palma se disponibilizou a sentar com a diretoria da CIPA para tratar essa demanda? Devo registrar que na edição, na primeira edição, houve, ela conversou com alguns segmentos, e até eu elogiei essa postura. E agora, quando o cenário requeria muito mais essa abertura de diálogo, não houve. E pior que isso, à meia-noite, quando muitos empresários estavam angustiados, sem saber se abririam ou não no dia seguinte, como fariam com seus colaboradores, aí veio a decisão de prorrogar, de uma forma impensada, insensata, e que não condiz com o equilíbrio que se espera e que se busca de um gestor da nossa capital. Sr. Chouci, a gestão da Prefeitura de Palmas ofereceu alguma contrapartida, algum incentivo? Porque, querendo não, o empresário, que é do serviço não essencial, ele tendo que fechar as portas, certamente a economia, a renda receita da empresa vai cair. Teve algum incentivo, algum apoio do município, para que esse empresário, ele não viesse ser penalizado, não viesse sofrer mais dificuldades? O único que tivemos foi a prorrogação do prazo para pagamento do IPTU, que venceu o dia 15, e, de novo, essa prorrogação veio 19 horas, quando muitos empresários, muitos pais de família, já haviam-se sacrificado e efetuado o pagamento. Então, mais uma vez, houve essa morosidade, essa insensibilidade de que a comunicação tem que ser feita e que tem que ser feita no tempo certo. Falamos com o presidente da CIPA, o senhor Júlio Madeira, e a instituição, a entidade, cobra mais diálogo do passo municipal com a classe empresarial da capital.